A Rádio Nacional passa a apresentar Teatro Benissério Bom dia, delegado Ribeiro. Com licença. Correio, inspetor Santos. Sente-se. Obrigado. Conhece o caso? É, por alto, né? É, eu tenho esperança de que o criminoso ainda seja apanhado. E quem é o criminoso? Não sabemos. Mas não há a menor dúvida, se trata de um maluco, que nada tem a ver com as vítimas... E como foi que tudo começou? Há 15 dias, fomos avisados de que um homem acabara de ser apunhalado. Constatamos a procedência da denúncia. Havia um homem morto na sala de visitas de sua casa. Tinha sido apunhalado nas costas. Quem era o homem? Chamava-se Jorge Fratelli, um velho rico que vivia de rendimentos. Não tinha família. Morava apenas com uma empregada já velha, mas no momento do crime estava sozinho. E a empregada? Alguém telefonou afastando-a do local. Além disso, não poderia ter apunhalado o patrão, pois o golpe exigiu uma certa força e destreza. A arma do crime não foi encontrada. Depois das primeiras investigações, chegamos à conclusão de que o Sr. Fratelli foi assassinado por um visitante. Mas o maior mistério consiste no baú preto com o alfanje e a estrela de prata. Na manhã daquele dia, o Sr. Fratelli recebeu uma estranha encomenda. Tratava-se de um baú de madeira, preto, contendo um pequeno alfanje e uma estrela de prata. O Sr. sabe o que é um alfanje, não sabe? É uma espécie de sabre usado pelos moldes. É, é uma espada com lâmina larga e curta. Pois bem, a empregada da vítima disse que o pacote foi entregue por um moleque. Levou a caixa ao patrão e este, ao ver o conteúdo, afirmou não saber o que era aquilo nem quem lhe tinha mandado. Onde estão o alfanje e a estrela? Bem, quando a polícia foi chamada ao local do crime, o baú e a arma tinham desaparecido. Certamente foram levados pelo assassino. Ele não queria deixar nenhuma pista. Houve roubo? Ah, aí é que está, inspetor. Nada foi tocado. Prosseguimos nas investigações de rotina até que, na semana passada, o homem do punhal atacou novamente. Homem do punhal ou homem do alfanje? O alfanje de prata não foi usado na perpetração dos crimes. O médico-legista, o Dr. Lima, supõe que o criminoso tenha usado um punhal de lâmina larga, pesado, mas parecido com uma daga. Fale-me agora do segundo crime. A vítima também foi um velho que morava sozinho. Desta vez, nem sequer tivemos empregados para interrogar. O morto foi o Sr. Ângelo Amarato. Era um aparento que emprestava dinheiro a churos. Apareceu morto na quarta-feira no meio do seu brique-abraque e com um profundo ferimento nas costas. O mesmo punhal? Bem, assim pensa o Dr. Lima, não havia ninguém na casa e nada foi roubado. Uma vizinha, porém, garantiu que um mensageiro levou um pacote ao agiota na manhã do dia do crime e que nesse pacote havia um baú preto. Também dessa vez o baú desapareceu. A que horas ocorreu o segundo crime? Às primeiras horas da noite, um transiúnte ouviu os gritos do velho e acorreu, mas o criminoso teve tempo de fugir pelos fundos. O agiota estava banhado em sangue e morreu sem ter recobrado o sentido. Novas investigações e o mesmo resultado. Nada. A repetição do método faz crer numa vingança. O alfange e a estrela de prata, nesse caso, seriam um símbolo. É o cartão de visitas do assassino. Lembra-se do sinal dos quatro. Aquela aventura de Sherlock Holmes. Eu penso que as vítimas sabiam do que se tratava, mas tiveram medo de chamar a polícia. Olha, inspetor, eu espero que a polícia judiciária seja mais feliz do que nós. O senhor acha que, com os elementos de que dispõem... Por enquanto, além do alfange e da estrela de prata, só acho uma coisa curiosa nos dois casos. Um pequeno elemento de ligação. Jorge Fratelli e Ângelo Amarato. Ambas as vítimas tinham sobrenomes italianos. Ah, inspetor, eu também notei nisso. Alguma sociedade secreta, uma espécie de máfia. Doutor delegado? Sim? Aqui fala Francesca Mendes. Só em? É a respeito dos crimes do alfange de prata. Eu estou ameaçada de morte. E por que pensa que está ameaçada? Teria recebido alguma encomenda? Ainda não, mas espero receber a qualquer momento. Hoje é quarta-feira e foi sempre numa quarta-feira que o assassino desferiu o golpe. Por favor, mande alguém à minha casa. Eu vou lhe dar o endereço. O teatro do mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, uma encomenda mortal. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Dona Francesca? Sim, senhor. Este é meu marido, João Mendes. Prazer. Prazer. A sua presença é me tranquilida, inspetor. Minha esposa dá tão nervosa. Deve ter motivos para isso, né? É que veio um estranho rondando a casa duas noites seguidas e eu pensei... Como era esse estranho? Não posso descrevê-lo porque só ouvi à noite. Mas sua atitude parecia suspeita. Eu li nos jornais sobre aqueles dois crimes e fiquei assustada. A senhora já tinha ouvido falar nesse misterioso alfange de prata? Não, não, não. Eu não sei o que significa. Mas de qualquer maneira eu tenho medo. Quem sabe se não serei eu a próxima vítima. Quem sabe se não receberei também uma encomenda mortal. Você está imaginando coisas, Francesca. Quem mora nesta casa além dos senhores? Mais ninguém, inspetor. Tínhamos uma empregada, mas despediu-se no mês passado. Voltou para Minas. Acham que o tal estranho seja algum amiguinho da empregada? Oh, não, não, não. Os meus receios são outros. Eu não sei explicar, mas eu tenho um pressentimento. Ah, pressentimentos. Tulices. Um horrível pressentimento. Esta noite sonhei que um louco me apunhalava. João até acordou com os meus gritos. É verdade. Nervos, nada de grave. Um pouco de histeria, né? O senhor é médico? Não, senhor. Eu sou corredor de seguros. Mas ultimamente não tenho tido muita sorte nos negócios. Não, mas graças a Deus podemos viver desafogados com os meus rendimentos. Qual era o seu nome de solteira, dona Francesca? Meu nome de solteira era Ricórdio. Francesca de Ricórdio. É, eu não sei maravilhosamente. Solamente está lhe dando tanto trabalho. Ora, qual o quê? Foi Francesca quem pediu para o senhor ficar hoje conosco. Se fosse um simples guarda, poderia permanecer na rua. Mas tratando-se de um inspetor de polícia judiciária... Como é que o senhor sabe que eu sou da polícia judiciária? É porque eu tive a curiosidade de telefonar para o delegado e confirmar a sua vinda. Seja muito bem. Eu podia ser um intruso. Então a senhora não tem mais nada a declarar. Eu disse tudo quanto sabia. Sabe, eu já estou arrependida de ter chamado a polícia. Um detetive particular talvez... Um detetive particular não faria tantas perguntas, não é? Então, se o senhor fala como se desconfiasse de alguma coisa... O senhor pensa que eu estou ocultando o que sei? Exatamente, dona Francesca. É isso que eu penso. Não temos nada a ocultar, inspetor. E Francesca... Sua esposa não disse metade do que sabe, senhor Mendes. Isso só poderá prejudicar o meu trabalho. Eu creio que o perigo passou. Eu sou apenas uma neurótica. Sim, nos outros crimes as vítimas receberam o alfange de prata na quarta-feira na parte da manhã. Mas ainda faltam cinco minutos para o meio-dia. Em cinco minutos muita coisa pode acontecer. A campanha da porta... Não, não, não se levantem. Deixem. Deixem que eu vou atender. É aqui que mora a senhora Francesca de Ricode? Aqui mesmo, garoto. O que é isso? Eu não sei, não, senhor. É uma encomenda para ela. Espere, espera aí. Eu quero falar com você. Eu sou da polícia. Quem foi que mandou esta caixa? Eu não conheço homem, não, senhor. Ele me deu duzentas pratas para eu entregar a encomenda nessa casa. Eu moro no morro, doutor. Eu sou pobre, sabe? Eu estava na Praça Oalá jogando chapinha. Quando o sujeito apareceu, ele me fez a proposta. Era só entregar o embrulho. Eu não tenho nada com isso, não. Como era o tipo do homem? Era alto e troncudo, com uma roupa azul, cheia de enfeites dourados e uma estrela no peito. É isso. Tinha um bigode desse tamanho. Parecia esses tipos italianos que a gente vê no cinema. Me dê o seu nome e endereço. Ah, o meu nome é Delcio. E moro na ladeira João Homem, número 923. Se eu topar com o cara novamente, eu tenho certeza que vou reconhecer. Tome duzentos cruzeiros, por favor. Se encontrar de novo o sujeito, venha me avisar. Eu lhe darei mais trezentos cruzeiros. Ah, oba! Eu vou dar uma batida na Praça Oalá. É, quem sabe se o cara ainda não está por lá, hein? Quintas pratas, hein? Ah, eu acho aquele italiano, eu acho. Quem era, inspetor? Quem era? Era um moleque com uma encomenda para a senhora. Nem preciso abrir a caixa para saber o que contém. Nossa senhora, então é verdade? Sim. É um pequeno alfanjo e uma estrela, dentro de uma caixa preta e comprida de tampa azulada. O senhor tem que me proteger, inspetor. O senhor tem que matar esse louco antes que ele me mate. Interessante. O que é que lhe sugere a forma desta caixa? Não sei. O quê? Esse baú é uma tosca miniatura de um caixão de nifunto. Está na hora de jantar, inspetor. Não aconteceu nada. Eu estou condenada. A qualquer momento ele vai entrar e... Deus, que horror, eu tenho tanto medo. E calma, ninguém vai entrar nesta casa enquanto eu aqui estiver. As portas e janelas estão fechadas? Eu fechei a porta dos fundos e todas as vidraças. As janelas da frente têm barra de ferro. Melhor deixar as vidraças fechadas. Pode não caber uma pessoa, mas um braço comprido. Ninguém se aproximará desta casa sem ser visto. Falei com o delegado e ele destacou três agentes a paisano que estão vigiando a rua. Mas eu só ficarei descansada depois que se passar esta noite. Se eu escapar hoje, talvez deixe de correr perigo. De qualquer forma, estou decidida a mudar-me. É, eu vou mudar-me. Vou viajar com meu marido. Eu penso mesmo em voltar para a Itália. Por falar nisso, minha senhora, sabe que o nosso assassino é italiano? Italiano? Pelo menos foi um italiano que lhe mandou o alfange e a estrela de prata. Como é que o senhor sabe? Foi o que me disse o garoto que serviu de intermediário. Quem sabe se a senhora não conhece esse italiano? Como é o tipo do homem? Um monstrinho deste tamanho? Não, não, não. Um gigante. Um italiano alto, forte, de grandes bigodes. Não. Não, não. Não pode ser. O mais interessante era a roupa dele. Vestia uma farra azul com enfeitos dourados e uma estrela no peito. O que foi? Oi. Veja o que o senhor fez, inspetor. Francesca desmaiou. É, já são dez horas da noite. Penso que nada mais acontecerá. E a sua esposa está melhor? Sim. Por favor, não interrogue mais. Se ela lhe oculta alguma coisa, é porque isso não ajudará a descobrir o louco. Eu penso que sua esposa tem medo de falar. Mas qual será o seu segredo? Alguma coisa antiga, envolta nas brumas do passado. Alguma coisa que talvez apenas o senhor possa me dizer. Para lhe falar a verdade, inspetor, eu não conheço muito bem o passado de Francesca. Casamos-nos apenas há cinco anos. Ela era viúva? Não, era solteira. É, o senhor sabe como são as solteiranas ricas, muito nervosas. Mas nunca me passou pela cabeça que tivesse esqueletos escondidos no armário. Esqueletos? É, é maneira de falar. Eu nunca imaginei que ela tivesse um segredo tão sério a ponto de causar assassinatos. Suponha que seja alguma coisa ligada à Itália, ou a imigrantes italianos. Sim, Francesca saiu muito criança da Itália, viajou o mundo todo e não tinha relações na colônia. Aliás, minha esposa tem o mesmo feitiço que eu. Não é nada associável. Nesse ponto a gente se entende muito bem. Então o senhor se casou com ela há cinco anos. Devia ser um garoto. Eu tinha 23 anos e ela 41. Casei-me por interesse, claro. Sempre fui pobre, inspetor. E quando conheci Francesca, ela se apaixonou por mim. Tinha uma verdadeira fortuna no banco. E o meu sonho era terminar os estudos. Formei-me em escultura, mas Francesca não quer que eu monte o ateliê. Confesso então que é um caçador de dotes. Suspeita de mim por causa disso? Um caçador de dotes não é assassino. Apéssimo em confessar-lhe o meu pequeno crime, antes que o senhor me acuse de outro crime maior. Não. O telefone. É, melhor o senhor atender. Vê-se, nesse palhação. Alô, com quem quer falar? Eu tenho um recado para a senhora Mendes. Ela está? Pode dizer. Eu quero falar com ela mesma. Não, não, terá que falar comigo. Para me desculpar, mas pedire-me para falar pessoalmente com ela. É um assunto pessoal. Eu vou dar o recado. Espere no telefone. Não, não é preciso, não. Obrigado. Alô. Alô, alô. 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 Desligado. Quem era, inspetor? Não sei. Vamos para perto do seu esposo, senhor João. O assassino queria que ela atendesse ao telefone. Por quê? Não se pode matar uma pessoa pelo telefone. Ou será que se pode? Que calor. Não é melhor abrir a janela? O inspetor pediu que não mexêssemos em nada. Mas as janelas têm grades. Eu não aguento ficar trancada aqui dentro. Vou olhar a rua. Se não houver nada de normal. Onde está o inspetor, hein? Foi dar instruções às guardas que estão vigiando os fundos da casa. Eu tenho medo. Se você soubesse o que eu sei... Olha, não há nada na rua. Está de certo. Eu vou abrir os vidraços. João, sente-se aqui. Eu preciso desabafar. Você está nos ocultando um segredo, Francesca. Conte-me tudo. Quem é o homem do alfange da Estrela de Prata? É um fantasma. Um fantasma horrível do passado. Eu... Escute. Não ouviu nada? Não. Não ouvi nada. Nos fundos. Nos fundos. Eu ouvi distintamente a porta bater. Foi como... É assim, sim. Como se alguém tivesse entrado em casa. Chama o inspetor João. Ele está aqui dentro. Eu sinto que ele está aqui dentro de casa. E ele quer me matar. Não sai daqui. Eu vou buscar o inspetor e dar uma busca. Não. Quem está aí? Sou eu, Sr. Mense. Sou eu. Oh, inspetor. Eu pensei que tivéssemos deixado. Será que não devia ter deixado sua esposa sozinha? Ouvimos o barulho nos fundos da casa. Foi como se alguém fechasse uma porta. Ah, fui eu. Estava conversando com um dos guardas junto do muro do quintal. Depois entrei e fechei a porta dos fundos. Bom, vamos para a sala, Sr. Mendes? Sim. Vamos esperar todos juntos que o dia amanheça. Foi, Francesca. Depressa. Depressa. Abra a porta da sala. João. Ele entrou. Ele voltou de repente. Francesca. Francesca. Francesca está ferida. Foi apunhalada. Sim, Sr. João. Mas desta vez o assassino não teve tempo de levar a arma. Ali está o punhal enterrado nas costas de sua esposa. Entregue-se. Você não pode escapar. Você tem que estar nesta sala. A sala está vazia, inspetor. Não há ninguém aqui. Não há ninguém aqui. O teatro do mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, uma encomenda mortal. O assassino conseguiu fugir. O assassino conseguiu fugir. Inspetor. Eu quero falar. Quem foi que fez isso? Quem foi? Foi ele. Não aguento. O circo contrabando o alfange de prata. Francesca. Francesca. Oh, meu Deus. Está morta. Não podemos fazer nada, Sr. João. Só nos resta encontrar o homem que a matou. Não há ninguém aqui dentro. Minoso, não pode estar longe. Nós ouvimos distintamente o grito de sua esposa quando foi acunhalada. É verdade. Eu saí da sala pouco antes, deixando-a perfeitamente bem. Estava sentada naquela cadeira. Vamos ver. Nesta cadeira? Sim, senhor. De frente para a janela. Uhum. A janela está aberta. Eu tinha fechado esta janela. Francesca sentia muito calor e me pediu para abrir as vidraças. Não devia tê-lo feito. O assassino entrou pela janela. A janela está protegida por grossos varões de ferro. Entre eles, à distância de apenas um palmo. Nenhuma criança poderia passar. Talvez não passasse uma criança. Mas um braço armado com um punhal... Não, também não podia ser. Francesca não estava junto da janela quando foi acunhalada. Estava no meio da sala, sentada nesta cadeira, muito longe da janela. Podia ter levantado após o senhor ter saído. Não há outra explicação. O assassino só podia ter acunhalado sua esposa através das grades da janela. É o que parece. Mas para que isso acontecesse, não bastaria que ele fosse um gigante. Teria que ter asas. Como assim? Veja a distância que vai da janela à calçada. São três metros. Lá, gigante da altura de três metros. E o homem não podia ter subido pela fachada do prédio porque não encontraria apoio. Tem razão. E seria visto pelos guardas. Quem mora em frente? É um hotel. Hotel. Eu vou telefonar para a delegacia para que mandem os peritos e o médico legista. Antes disso, eu quero conversar com o senhor. Sua esposa está morta, senhor João. E temos que fazer tudo para descobrir o assassino. Está na hora de me contar o que sabe. Já lhe contei tudo, espetor. Antes de morrer, sua esposa tentou me dar uma pista do seu matador. Disse qualquer coisa acerca de um circo. Tenho a impressão de que o senhor sabe do que se trata. Sim, espetor. Um circo. Francesca me pediu que não falasse. Mas agora que ela morreu, eu posso contar tudo. Dê os seus telefonemas e vem para a saleta. Eu lhe direi que sei sobre o passado de Francesca. Sim, o que eu vou lhe contar não tomará muito tempo, espetor. Sua esposa, na alguma época de sua vida, teve algum contato com circos, fãs de prata? Francesca era descendente de gente de circo e sempre trabalhou nesse gênero de espetáculos. Começou a trabalhar aos nove anos de idade. E qual era a sua função? Era amazona. Ainda tem entre suas coisas alguns retratos que a mostram na plenitude de sua forma montada no cavalo branco. Mas isso foi muito antes de se casar comigo. Este circo a que ela se referiu? Deve ser o Gran Circo de Ordo. Francesca foi contratada do Velho de Ordo durante 20 anos. O circo percorreu toda a Europa e depois veio para a América do Sul passando pelos Estados Unidos. Era uma companhia italiana, mas entre os artistas havia elementos de todas as nacionalidades. Giorgio? Sim. Não sabe nada a respeito dele? Eu sei apenas que o circo se dissolveu e Francesca abandonou as atividades artísticas. Artistas de circo dificilmente fazem fortuna. No entanto, a sua esposa era rica. Era muito econômica. De outra maneira, eu não sei se explicaria. Onde é que o circo se dissolveu? Na Argentina. Por acaso Francesca me disse o mês em que se deu o acontecimento. Foi em maio de 1964. Maio de 64? Sim. E a respeito de contrabando? Sua esposa também falou em contrabando. E Francesca alguma vez andou metida com contrabandistas? Não é. Claro que não me disse nada. O alfange e a estrela de prata? Era o símbolo do Gran Circo de Ordo. Parece que o dono do circo usava o alfange e uma estrela no peito. E em todas as tabuletas havia desenhado o mesmo emblema. Dá licença, Pedro. O que que arranjou? Tudo terminado. O doutor Lima acabou o exame preliminar do corpo e deu ordem para removê-lo. Olha, tiramos bastante fotografias. Alguma pista, Arangel? Nada, nada. Não há vestígio de nenhum estranho na sala. Mas a mulher foi apunhalada nas costas e com bastante força. Estamos enfrentando um profissional. Ele só poderia ter entrado pelas janelas. Não, não, não podia não. Para entrar por aqui de vergalhão de ferro teria que ser o contorcionista. E ninguém o viu subir pela fachada do prédio. Havia dois guardas na esquina vigiando a casa. Eu tenho uma ideia. O que vai fazer? Uma visita a esse hotel aí em frente. Eu tenho a impressão de que estivemos todo o tempo vigiados pelo assassino. Ele esperou que sua vítima ficasse sozinho na sala. Atravessou a rua e... Sim, sim. Deve ter sido isso. Então vamos até lá, inspetor. O delegado pediu que todos nós da perícia colaborássemos com o senhor. Não, não é preciso, Rangelo. Você pode ser mais útil em outro lugar. Sim, senhor. Quero que me descubra todos os jornais argentinos do mês de maio de 1964 e verifique um por um. Para encontrar notícias sobre o que, inspetor? Sobre o gran circo de Giorgio, que se dissolveu neste ano em Buenos Aires. Ah. Quero saber os motivos que levaram o senhor Giorgio a dissolver o circo. Bom dia. Quem é o gerente deste hotel? Sou eu mesmo, cavalheiro. Desejo um quarto. Eu desejo uma informação. Mas, engraçado, parece que recuí a sua voz. Como? O senhor telefonou hoje às dez horas para aquela casa ali em frente procurando a senhora Francesca de Ricordi. Sim, lembro-me disso. Francesca. Eu não sabia, porém, que era aquela casa, não. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu um assassinato. Eu sou o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária. Ah, eu fiz apenas o que me pediu aquele hóspede. Que hóspede? O novo hóspede do quarto número seis. É um senhor italiano que chegou de Buenos Aires. Ele alugou o quarto no hotel e me pediu que desse um recado pessoalmente à senhora Francesca de Ricordi. Que recado era esse? Eu devia dizer-lhe apenas essas palavras. O príncipe Ahmed agradece o que lhe fizeram. Só isso. Confesso que eu não entendi nada. Mas só sabe como... Onde está esse hóspede, hein? Ele deve estar lá em cima no quarto. Ainda não desceu para assinar o registro. É, vamos subir. Indique-me o quarto número seis. Sim. Esse italiano é um assassino perigosíssimo. É aquela porta ali. Uhum. Então. É, ninguém. O quarto está vazio. Mas as duas malas estão ali. Foi um garoto que trouxe as malas e reservou o quarto. Eu nem cheguei a ver o italiano. Estas malas estão vazias. Serviram apenas para enganá-lo. Eu não compreendo. Eu pensei que o hóspede tivesse chegado. O senhor disse que não chegou a ver esse homem? Pois é, não. Foi um moleque de rua que tratou tudo comigo. A pedido dele, né? Trouxe as malas e reservou os quartos. Também foi esse garoto que lhe transmitiu o recado do italiano para o senhor telefonar? Sim, senhor. Eu fiz o que ele me pediu, né? Pois disse que o italiano pagava bem. E realmente, deu-me dez mil cruzeiros adiantados. Como era o tipo do garoto, hein? Magro. Esmirradinho. Com a cara toda suja e encartilhada. Tinha cabelos pretos, despenteados. E calças curvas. Deus. Como? Parece-me que já vi esse garoto. Sim, sim. Não foi a primeira vez que ele trabalhou para o homem do alfange da estrela. Encontrei a pista, mas perdi-a logo a seguir. O mistério não está no alfange nem na estrela de prata. Mas sim naquele que trouxe esses símbolos. O gigante italiano? Não, não, não. O garoto. Sempre foi um desses moleques de rua que apareceu em cena, transportando o embrulho com o alfange e a estrela. Quem nos diz que o garoto não era sempre o mesmo? O senhor supõe que esse menino esteja convidado com o assassino? Mais do que isso, senhor João. Suponho que o menino seja o próprio assassino. Absurdo. O moleque de rua. Eu estive no morro da Conceição e não encontrei o endereço que o garoto me deu. Não existe o número 923 na ladeira João Homem. Então não há dúvida que ela é cúmplice. Mas não poderia ser o assassino. Por menor que fosse, uma criança não poderia passar por entre as gladias daquela janela. Eu creio que decifrei o mistério. E a que conclusão chegou? Penso que descobri a identidade do homem do alfange. O garoto é apenas para desfistar. Bem, boa noite, senhor João. Nada mais tem a fazer nesta casa. Espera, inspetor. Diga-me. O senhor ainda terá notícias amanhã. Não esqueça de comparecer ao gabinete do delegado para prestar um depoimento completo. Se eu tiver sorte, amanhã porei um ponto final no mistério. Pronto, aqui estão todos os dados que obtive sobre o Gran Circo de Ojo. Só me interessa saber o motivo da dissolução do circo, Rangel. Vamos lá. Bem, foi um crime de morte. O Gran Circo de Ojo andou viajando pelos quatro cantos do mundo de 1952 até 1962. Em 1963 foi para Buenos Aires, percorreu a Argentina durante um ano e no ano seguinte encerrou suas atividades. O dono do circo, Pietro Giorgio, era malabarista e exibia-se com o nome de príncipe Ahmed. Usava um alfange na cintura e uma estrela no peito. Aliás, o alfange e a estrela eram o símbolo do circo. Em 1963, em Buenos Aires, o Pietro Giorgio foi assassinado com a sua própria arma. Era o que eu esperava. É? A polícia argentina não teve dificuldade em encontrar o culpado, não foi? Pietro Giorgio foi a primeira vítima. É, realmente o assassino era outro artista do circo, chamado Hernández. E, aliás, foi preso e condenado. Todos os demais artistas do circo fizeram carga contra ele, sabe? A morte de Giorgio líquida a organização e, então, cada artista seguiu o seu próprio caminho. Não há mais nenhum nome, Rangel? Há poucos nomes. Eu não encontrei nenhuma ligação com Francesca de Ricorte. Mas, entre as testemunhas de acusação, havia um trapezista cujo nome é nosso conhecido, viu? É, Ângelo Amarato. O agiota vítima do assassino. É, eu estou na pista certa. Vamos ver agora se o anúncio dará resultado. Anúncio? Que anúncio? Eu publiquei um anúncio em todos os jornais que talvez atraia o assassino. Dei o endereço de um escritório na cidade. Se eu estiver na pista certa, o assassino se interessará pelo anúncio e virá ao nosso encontro. Sim. Eu quero que você atenda aos interessados porque o culpado já me conhece, ouviu? Ah, já sei. O culpado é o garoto. Não, não, Rangel. Isso foi no que eu pensei antes, até compreender toda a extensão do mistério. É? O culpado não é um garoto, mas sim um homem. E um homem muito perigoso. Muito bem, muito bem. Sentem-se. Todos serão atendidos. Com licença, deixe-me passar. O senhor aqui? Eu li o aluço e fiquei curioso. Eu penso que o inspetor Santos descobriu a verdade. Sim, senhor João. Eu descobri a verdade. As portas estão fechadas. Ninguém pode sair daqui. Ali está ele, Rangel. Aquele menorzinho perto da janela. Ali? Ei, ei, ei. Ableta a porta. Ableta a porta. Está seguro, inspetor? Aqui não foge, não. Larga-me, larga-me. Vocês não podem fazer isso comigo. Larga-me. Larga-me para este gabinete, Rangel. Tá bom. Vamos conversar com ele. Os outros estão dispensados. Lame muito, mas já escolhemos o homem que nos interessava. Larga-me, larga-me. Eu não vou fugir. Aqui está o anúncio que o atraiu, Nelson. Particular, procura anões até um metro de altura para trabalhar em circo nos Estados Unidos. Embarque imediato com todas as despesas pagas. É, o senhor me apoiou, inspetor. Do jeito que eu estava doido para fugir do Brasil. Mas então foi esse anão o assassino? Se não era um garoto, só poderia ser um anão. Na realidade, nunca existiu o homem do punhal ou do alfanje. O que existia era um anão disfarçado em moleque de rua. Ele mesmo levava o baú como alfanje às suas vítimas e ele mesmo as executava. É, o senhor sabe de tudo. Fui eu apenas. Mas eu não estou arrependido do que fiz, não. Eu tinha que me vingar. Ah, inspetor, se o senhor soubesse... Eu sei, Hernandes. Você foi preso e condenado pelo assassinato de Pietro Giorgio, em Buenos Aires, há 18 anos atrás. Foi acusado principalmente por três artistas do Grand Circo Giorgio. Jorge Fratelli, Ângelo Amaratti e Francesca de Ricorte. Foram os testemunhos deles que o enviaram para o xadrez. Não é certo? Testemunhos falsos, inspetor. Eu não matei Giorgio. Puseram a culpa em mim e escaparam com o dinheiro. Mas eu me vinguei. Eu vou lhe contar tudo, inspetor. O Grand Circo Giorgio era um foco de contrabandistas. Eram cinco trabalhando de parceria. Pietro Giorgio era o chefe. E guardava os lucros no cofre do qual só ele tinha a chave. As nossas aventuras pela Europa, fazendo contrabando, nos deram muito dinheiro. Quando chegamos a Buenos Aires, tínhamos dois milhões de dólares no cofre, inspetor. Aí resolvemos ficar na Argentina e dividir irmãmente os lucros. Mas no dia anterior à divisão, Jorge foi assassinado com seu alfange de prata. Jorge Fratelli o matou depois de ter me embebedado e feito com que eu deixasse minhas impressões digitais no cabo do alfange. Aí, quando despertei, estava preso, sujo de sangue, sem possibilidade de defesa. Os outros meus três companheiros foram à polícia e me acusaram. Fui condenado a 18 anos de prisão, inspetor. Entretanto, Jorge, Ângelo e Francesca apoderaram-se do dinheiro do cofre e fugiram para o Brasil. E só no mês passado, ao sair da cadeia, você veio atrás deles? É, sim, senhor. Eu cheguei e tratei de descobrir a pista dos três. Eu queria matá-los. Mandei a encomenda um por um, antes de matá-los, para que eles soubessem por que morriam. Depois de matar os dois camaradas, vim matar Francesca. E foi aí que você demonstrou maior dose de sangue frio. Eu não sabia que Francesca tinha chamado a polícia. Quando fui levar o alfange, a estrela quase me denunciava. Como foi que ele conseguiu matar minha esposa, inspetor? Não precisou entrar na sala para cometer o crime. Foi por isso que alugou um quarto no hotel em frente, de onde nos vigiava pela janela. É, eu tinha que matar aquela mulher de qualquer maneira, mesmo com a polícia dentro de casa. Eu aluguei o quarto e fui para a janela com o punhal. O gerente, a meu pedido, tentou fazer Francesca ir ao telefone que fique em frente à janela da saleta. Ela, porém, não apareceu. Estava na sala. Mais tarde, abriram a vidraça e eu pude vê-la distintamente. A rua é estreita e eu estava num ponto estratégico. Quando Francesca virou as costas... Você atirou o punhal por entre as grades da janela. Era difícil errar a pontaria. Compreendeu agora, Sr. João? Delcio Hernandes, no Gran Circo de Orgio. Além de anão, era atirador de facas. Dos tempos. Dos tempos. O Teatro de Mistério Acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral Uma Encomenda Mortal Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas Navarro de Andrade fez o papel de delegado Amélia Ferreira Francesca Wilson Marcos João Paulo Silvio Delcio Oswaldo Elias gerente de hotel Geraldo Belar Rangel Domício Costa como sempre Vivendo o papel de inspetor Santos Locutor Aurélio de Andrade Contra regra de Jorge Moreira Controle técnico de Valdomiro Santos Sonoplastia José Marques Ensaio e direção de Rádio Teatro de José Valuzzi Supervisão Domício Costa Na próxima semana Neste mesmo horário Voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério Tipo de Mistério Música 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 A CIDADE NO BRASIL